A Maria precisa derrotar e já estamos aqui de volta com Nuno e Raquel Santos para falar deste livro Vida Acrescentada. Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos. É um prazer ter-nos aqui. Espero que estejam a gostar. É sempre bom recebê-los aqui. É um privilégio ter-vos aqui. Tu já estiveste na cama com a Helena Coelho, agora estás no banco. É pá, não digam isso. Começamos bem. Então, tu queres nos falar um bocadinho sobre ti, para quem não te conhece, a tua história, um bocadinho assim. Para quem não me conhece, já vai tarde, porque eu passo a semana e desapareço. Estás para onde? Não posso revelar ainda. Ah, pronto. Eu passei por uma doença oncológica, tive um cancro aos 16 anos. Tive que passar por tudo o que é tratamentos, quimioterapias, radioterapias, autotransplante de medula óssea, essas coisas todas fantásticas e incríveis. Ok. E ao fim de 10 anos de luta, curei-me, mas a perna ficou muito comprometida. E eu decidi retirar a perna, tomar a iniciativa de tirar a perna. Não, deve ter sido fácil. Foi minha, nada fácil, mas tinha que ser. Eu cheguei a um ponto que tinha que ser, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser isto. E Raquel, ao longo destes 10 anos, foste sempre escrevendo e apontando coisas que culminou neste livro, que é um bocado dos dois, mas é escrito por ti. Exatamente. As primeiras coisas que escrevi foi isso, acho que ele ainda estava no terceiro ciclo de quimioterapia. Depois houve ali um tempo que eu não me apeteceu escrever mais. Estava saturada. Não me apetecia porque era tudo tão emotivo que achei que não era possível. E, entretanto, depois quando ele toma a decisão de amputar a perna, eu percebo que isso lhe vai trazer uma qualidade de vida incrível, que já não implicava sequer a perda dele nem alguma coisa de mal acontecer. E aí eu fiquei mais tranquila e acabei de escrever. Então, neste livro nós temos variedíssimas emoções, não é? Sim, todo o processo que é a perda da vida acrescentada, que é uma mensagem positiva e não sei o quê. Entretanto, tu tocas piano. Entretanto, tu fazes melhores coisas. Mas você sabe estas coisas tudo. Não, tu tocas tudo. Tu tocas piano, tu tocas bem. Vais lançar um álbum, era isso, é para isso que vais embora. Já acho que é claro. Sim, não, ainda não. Ainda não, ainda não. Se pudesses lançar um álbum, tu a tocar com um artista ou um artista, era com quem? Só a tocar piano, não é tocar. Tantos nomes, tanto em Portugal como lá fora. Aqui, Maria Leal, talvez. Maria Leal, acho que era um combo bom. Atenção, sim. Não sei se ela tem muita vida acrescentada, com o que ela mete no nariz. Não, não é isso. É o yin e o yang da vida. Sim, exatamente. Até podias ter um para ela, por acaso. Podias ajudá-la. E representação também? Sim, estou a tirar um curso profissional de ator, para cinema. Já nos faz dizer onde? Ama, estou na Ama. Ah, também a minha espalhinha. Sim. High five. Yeah. Gosto muito. Estou lá já há seis meses ainda. E vão ser três anos, vai ser incrível. É maravilhoso ver o processo, a construção de personagens, aprenderes a expressar as tuas emoções e procurá-las. E procurar a verdade nas personagens e nos papéis. Pai, é maravilhoso, é incrível. Tu tens muito, desculpa, sentido de humor em relação a tuas condições, a tuas aconteceu. Eu gosto de fazer stand-up, que és o que é o Alecão. Sim. Incrível. É muito bom fazer stand-up. Tem muita gente que aí anda. Tu pensas em fazer papéis cómicos e seguir carreira como ator? Um bocadinho de tudo. Eu quero fazer um pouco de vários papéis. Quero passar pelo drama, pelo vilão, pelo bonzinho. Mas é isso que queres fazer no teu futuro, veste como ator. Sim, sim. Sim. Gostava mesmo. Fazer grandes produções e lá para fora também, ou aqui em Portugal. Um pouco de tudo. Yes. Cinema, cinema a sério, sim. Ele, em miúdo, já fazia teatros e não sei o quê. Sempre, sempre, sempre. Pensei que ias dizer as neiras, porque era a resposta certa. Sim, aliás, nós tínhamos, na nossa casa, nós tínhamos uma divisão que estava praticamente vazia. E todos os fins de semana nós colocávamos um lençol, uma a fazer de tela, e pintávamos lá, imagina, um cenário. Sim. E nós obrigávamos todas as pessoas que iam lá à casa, tios, primos, não, vocês agora vão ver. É uma terceira. É uma terceira. Uma seca, coitados. Nós, eles lá iam. Sim. E há outra cena que eu acho que foste que tu te disseste, que eu estava a ler, que foi a frase no elevador antes do dia da tua operação. Queres regular essa frase? Primeiro, vamos contextualizar o momento. Antes de fazeres a operação, estão os dois no elevador, não é? Estamos os dois no elevador. Tínhamos acabado. Raquel, vira-se para a Nuno e diz... Olha, o jantar estava bom, não estava? Ele responde, sim, estava boa. Amanhã sabes que janta menos um membro. Perceberam, não é? Mas isso é incrível. E de facto janta menos um membro, não é? Esse bom humor. Sim. Incrível. E olha, o teu pensamento antes do cancro e depois, qual é a diferença que tu notas, o que é que mudou na tua vida? Como é que tu vias a vida antes e agora, como é que tu vejas? Eu acho que a vejo da mesma forma. Fui ensinado a ter mais paciência, a ter mais calma e a entrar nas decisões certas, nas experiências certas na vida, porque antes era muito mais inconsciente, também tinha 16 anos, era normal da idade e agora, sem dúvida, me sinto mais maduro. Tenho uma outra perspectiva da vida, gosto de aproveitar outras coisas, não perco tempo para lamentar-me, ou sequer com coisas que me interessam, com coisas negativas. Agarras a vida agora de outra forma. No entanto, é ser youtuber também. Pois, é incrível. Sim, gosto de pôr lá algumas coisinhas. É Nuno Santos, é o meu nome. Nuno Santos? E tens uma alcunha, um clube mesmo que é o Survivor. Survivor, que passou para The Driver há pouco tempo. É, porque Survivor é coisa do passado, já não sobrevive, agora gosto de dizer que síngro naquilo que faço, portanto já, isso de sobrevivência parece um bocado de vitimização, já não quero, já não me identifico. Ok, tu tens de participar como Survivor, pensava que ainda eras o Survivor, imagina que participavas mesmo no Survivor, não, apanho já. Não, já não. Mas, no Survivor, mas de youtubers, ok? E tens de escolher um para chegar à final, que é o Dark Frame, e ele leva lá as experiências dele, com o Batatinha, que nunca se cala, ou com o Tiagovski. E o que é que achas que se aguentava melhor a sobreviver? É que eu já devia que nem escaravelhas e tudo, na noite. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É mentira. Sabes que o Batatinha agora é youtuber também. Não é nada. É, é. Lançou um canal de youtube, sim. Deve ser uma palhaçada. Exatamente. Quem é que eu levava à final? No Survivor. Quem é que ficava em segundo lugar, não é? Exatamente, sim. Tu ganhas. Talvez o Tiagovski. Sim. Com quem me identificasse assim um bocadinho mais. Pois, porque ele tem bodyguanas também. É isso. Eu sou lagarto e era capaz de funcionar. E eu vi uma cena tua. Não, não me fica. Má. Eu vi uma cena tua que era que tu andavas à procura de ver a gente que calçasse o teu número na perna esquerda e não encontraste ninguém. Já encontraste? Não encontraste? Encontrei. Ténis e sapatos? Tenho. Dois sacos de calçado. Que não usas. E agora também é um apelo, no caso. Eu estou pronto a pôr aquilo às costas e para a Ásia ou para a África, tipo, descrever, porque aqui está difícil. Já encontrei quem tivesse a perna esquerda, mas depois não calçava o mesmo e eu disse pá, cortem um dedo, resolvam. Sim. Porque eu tenho isto. Como é que é? É bom calçado, aproveita. Mas não, ainda não encontrei. Portanto, se tiver lá alguém em casa que queira dar uma perninha, faça favor de... Olha, e o que é que podemos esperar deste livro? Tem assim umas histórias... Sim. Ele faz o paralismo daquilo que nós éramos em miúdos para adotar. Imagina, situações de hospitalização, em que ele faz uma palhaçada. E eu conto exatamente uma história muito idêntica quando éramos miúdos. Então, é um bocadinho essa temática. Para perceberem que, apesar do cancro, esta forma de estar, de pensar, já existia um bocadinho antes, né? Exatamente. Claro que se evidenciou mais com o cancro, mas esta esperança, otimismo, esta resiliência, esta vontade, temosia, esta vontade de estar sempre na palhaçada já era... Sim, e ainda bem que é assim que se deve levar tudo o que é mau. Bom, e dia 14 de Abril vão ter um lançamento... Em Almada. Na FNAC da Almada. Exatamente. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Faças aí um... Um mega autógrafo. Mas mais fixo que... Que ainda. Com mais emoção. Tá bem, então. Deixa-me aceder aqui. Eu também quero. Ok. Tens livro? Não. Tens. Tens! Tens. Tens. Tens.